Não, não. Não. Não, não mereu internet. Não, não mereu internet. Não, não mereu internet. Não mereu internet. Se vê STEVE DBlack. Não sagesse internet. Não. Não mereu internet. Não mereu internet. É isto Internet Seria. e o que você deve fazer, ou seja, ou seja, ou seja, para o margar Mãe, na cea hora você vai ver? Mãe, na cea hora você vai ver? Não, não. Como? Acum, eu ouvi. Da, da, agora, da, 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 da. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Obrigado. Pai, o rog. Ah, chicle. B-a-a-a to-tios, da... s-a rupt iarăși. Da, nu, mai reuși. Astfel, de n-o rog că nu merge. Au. Não acontece, mas não está... É... Acesse que está encarcado na reta, de aia aia não está... Não, não sei que a reta... Aia, é um, que... Mas, mas, mas é tão slabido... Sim, não, estou aqui... A gente, não está... A... Não está aqui, não está aqui... E aí? Quando me fãi ja woh lá? Quando me fãi eu lá? Ah, me fãi! Ok! 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 Vor-tei și tu! Ok! 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 Tô casada aí! Ok, ok, ok! E parecido com a internet e o telefone. É um at 101! Ok! Ok! O que vem, papá? O que é isso?